Olá, meus amigos! Mais um vídeo no Bunchakalak está começando para alegrar a semana de vocês. E hoje nós vamos falar de QI elevado, da inteligência no seu nível mais supremo aplicado em um jogo de NBA. Vamos voltar para 1976, no jogo 5 das finais da NBA, entre Phoenix Suns e Boston Celtics. Paul Westphal, jogador do Phoenix Suns, se aproveitou de um loophole, de uma brecha nas regras, para tentar manter o time de Phoenix vivo no jogo. E graças a sua esperteza e sagacidade, ele conseguiu. Vocês já vão entender. Antes da história, façam também uma jogada inteligente e se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos. Here it comes! Bunchakalaka! As finais de 1976 da NBA foram disputadas entre o multicampeão Boston Celtics e a novidade Phoenix Suns. Os Celtics haviam sido campeões pela última vez duas temporadas antes e contavam com um elenco forte, liderado por Dave Cowens, John Havlicek e Joe Joe White. Já os Suns, que haviam entrado para a Liga na temporada 68-69, estavam disputando apenas a sua oitava temporada como franquia. E era apenas a segunda vez que disputavam os playoffs. Após vencerem os Seattle Supersonics nas semifinais do Oeste, os Suns incrivelmente derrotaram o então campeão Golden State Warriors nas finais do Oeste. O time californiano havia ficado em primeiro lugar na temporada regular, com 16 vitórias a mais do que o segundo colocado. Apesar da diferença histórica entre as duas franquias, a série de finais entre Celtics e Suns começou equilibrada. Duas vitórias para cada lado nos quatro primeiros jogos, com todas as partidas sendo vencidas pelo time da casa. O jogo 5 seria disputado no Boston Garden e, posteriormente, seria chamado por muitos de o maior jogo de basquete já jogado. Que responsa, hein? Boston confirmou sua supremacia e fechou o primeiro quarto em 36 a 18, para logo em seguida abrir 22 pontos de vantagem. A maior liderança de um dos times na partida. Aos poucos, Phoenix foi voltando ao jogo e tirando essa diferença. Após vencer os três quartos seguintes, empatou o tempo regular em 95 a 95, levando o jogo para a prorrogação. Mas não sem antes a primeira polêmica do dia. Faltando um segundo para o encerramento do jogo, Paul Silas, ala de Boston, pediu tempo, quando o time não tinha mais pedidos de tempo. Vejam o exato momento em que ele faz o sinal do T com as mãos na frente do juiz. A questão é que Boston não tinha mais pedidos de tempo. Se o juiz tivesse confirmado a solicitação de Paul Silas, os Suns cobrariam o lance livre de falta técnica e poderiam vencer o jogo antes da prorrogação. Eu acho, só acho, que o juiz, o Richie Powers, decorem esse nome, fingiu que não viu, né? Uma pequena pausa para falar da parceira do Bunchakalaka nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, vôlei, beisebol e tantos outros esportes. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte inferior da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito, bônus limitado a R$100. Façam seus cadastros agora e divirtam-se, mas lembrando, apenas para maiores de 18 anos. A primeira prorrogação também terminou empatada, em 6 a 6, com o placar até ali apontando 101 a 101. E foi na segunda prorrogação que uma sequência de acontecimentos ajudou a colocar esse jogo no hall da fama das maiores partidas de basquete já disputadas. No segundo overtime, Boston venceu o jogo por 109 a 106, com 19 segundos restantes. Após cobrança de lateral, Dick Van Arsdale acertou esse arremesso do corner e reduziu a diferença para 1 ponto, com ainda 15 segundos no relógio. Na saída do fundo bola, Paul Westphal roubou a bola de Havlicek e passou para Curtis Perry, que fez o arremesso. Ele errou, pegou o rebote ofensivo e teve uma segunda chance, que não desperdiçou. Num passe de mágica, o Phoenix Suns fez 4 pontos seguidos num intervalo de poucos segundos, assumindo a liderança no placar. 110 a 109, com apenas 5 segundos no cronômetro. Tempo para Boston. Segurem que não chegamos nem perto da parte emocionante. Agora, lateral para o Celtics para uma última tentativa de vitória. Passe de Don Nelson para John Havlicek, que quica a bola 3 vezes, arremessa desequilibrado e faz a cesta com o auxílio da tabela. A torcida comemora a vitória, uma multidão invade a quadra. Havlicek é o herói da noite. Vocês estão vendo na tela, Boston vence por um ponto e os jogadores entram para o vestiário para celebrar o triunfo. Mas peraí, vocês ficaram com a mesma impressão que eu? Exatamente. No momento em que a bola de Havlicek entra na cesta, o relógio mostra claramente que ainda restam cerca de 2 segundos de jogo para serem disputados. O Richie Powers, o juiz já citado, percebeu isso e chamou o time de Boston de volta à quadra para jogar os momentos finais daquela partida. Aliás, teve fã que não gostou, vi de este engalfinhamento no centro da quadra quando o Powers anunciou que o jogo não estava encerrado. Ê, anos 70! Voltando ao jogo. Fundo bola para o Phoenix Suns. O time não tinha mais pedidos de tempo, restava um segundo no relógio, conforme indicado por Richie Powers e a equipe de arbitragem. O que fazer? Arremessar do outro lado da quadra e tentar o impossível? Não! Usar a... Inteligência! Pelas regras da época, se um time pedisse tempo sem ter direito a esse pedido, ele seria punido com um lance livre de falta técnica, porém, o timeout seria atendido da mesma forma. Acreditem, era assim. Seria o equivalente a comprar um pedido de tempo e o custo disso, um lance livre para o adversário. Usando a sabedoria de quem conhece as regras, Paul Westfall, o armador do Phoenix Suns, adotou exatamente essa tática. Ao invés de cobrar o fundo bola, ele pediu tempo, mesmo sabendo que não tinha direito a um. Sim, com isso, Joe Joe White acertou o lance livre e aumentou a diferença de Boston para dois pontos. Porém, agora o Phoenix Suns poderia aproveitar o pedido de tempo extra para desenhar uma jogada, além de, o mais importante, sair com a bola no meio da quadra, assim como qualquer pedido de tempo normal. O que é um pontinho de lance livre para quem já está com o jogo completamente perdido, né? Ou, lembrando um ditado mais moderno, porém, com palavras mais bonitas, o que é um flato para quem já está borrado? Bola na lateral, um segundo no relógio, jogada executada, Garfield recebe o passe e... O Phoenix Suns, incrivelmente, empata o jogo novamente, levando o duelo para a terceira prorrogação. Se não fosse a inteligência de Westphal, que conhecia uma brecha nas regras e soube utilizá-la no momento apropriado, Phoenix teria perdido o jogo naquele momento, ou, no mínimo, gastado a última tentativa de vitória com um arremesso improvável do outro lado da quadra. Hoje, a regra é diferente. Se um jogador pede tempo sem ter direito a isso, o time adversário ganha sim um lance livre de falta técnica, porém, nas regras atuais, a posse de bola também muda de lado, o que inviabiliza totalmente o uso da tática Paul Westphal novamente. Isso aconteceu recentemente em um jogo entre Warriors e Kings, na temporada 22-23. Os Warriors venciam por cinco pontos, com cerca de 40 segundos restantes, quando Stephen Curry foi pressionado pela defesa de Sacramento e fez o pedido de tempo. Contudo, o técnico Steve Kerr já havia utilizado seus sete pedidos de tempo. Logo, falta técnica e posse de bola para o adversário. Os Kings acertaram o lance livre, e tendo a posse de bola, mais uma cesta de três pontos com o The Iron Fox. No fim, os Warriors venceram, mas só porque Harrison Barnes desperdiçou o arremesso da vitória. Quase que Stephen Curry estragou tudo por estar desatento na quantidade de timeouts disponíveis para seu time. Bom, vocês devem estar se perguntando como acabou o jogo entre Celtics e Suns. Na terceira prorrogação, deu Celtics, 128 a 126. No jogo 6, Celtics novamente. 4 a 2 na série, e o décimo terceiro título para a franquia de Boston, que hoje já soma 17. Já o Phoenix Suns, segue tentando seu primeiro título até hoje. E pensar que eles chegaram tão perto há quase 50 anos. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Não vão embora daqui. Sigam assistindo aos vídeos do Boom Shakalaka. Aqui na tela de encerramento vão aparecer mais dois. E semana que vem tem mais vídeo inédito. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho